Olá, noveleiros! Nos próximos capítulos de Mania de Você, as emoções continuam a mil. Começamos com Viola e Marcel, comemorando com os moradores do abrigo, enquanto Mavi e Iberê monitoram a área usando drones, na tentativa de localizar Viola. Enquanto isso, Marlete chega à casa de Berta, fingindo ser Dona Zuleide, a mãe de Evelyn, e Hugo começa a desconfiar da fidelidade de Diana. Por trás das cortinas, Mércia mantém um caso secreto com Volney, e o momento mais esperado. Mavi chega ao abrigo. Será que ele encontrará o que procura? E tem mais. Nos próximos capítulos, Luma dá uma reviravolta que vai chocar o público. A patricinha, que estava do lado de Mavi, decide ajudar Rudá a provar sua inocência e enfrentar todos os obstáculos. Luma vai revelar onde está o pendrive, que prova que Mavi foi o responsável pelo assassinato de Molina. Mas claro, as coisas não serão tão simples assim. Mércia descobre o plano e troca o pendrive por outro, deixando Luma em maus lençóis. Depois disso, Luma é escorraçada por Mavi, e sem rumo, acaba se mudando para a comunidade onde Viola vive. Lá, ela aluga um quartinho simples e decide começar do zero, tentando conquistar a confiança de todos. Será que Luma conseguirá se redimir de verdade? Gostou dessas revelações? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe da novela. Agora me conta, você acha que Luma merece perdão? Ou ainda tem que provar muito? Comente aqui. Até a próxima! Quer receber os próximos vídeos? Basta deixar um gostei e se inscrever! Canal Telenovela, agradece! Tchau! 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 Tchau!